E na Globo você acompanha todos os detalhes Enquanto você vai vendo agora a imagem Dê-se que vai ter a responsabilidade de conduzir o jogo E Daivert, Pedrosa Linda defesa Arruma o escanteio Arruma o escanteio Sobrança de escanteio Tira mais um Vai sair jogando Protegendo do lado esquerdo Tira mais uma Vai se mandando Para o campo de ataque O Enquanto não pintou nenhuma bolinha na tela da Globo Os jogos paralelos continuam 0 a 0 Rafael Veiga Dela Cruz Dominou tanto o jogo, foi tão intensa É difícil manter fisicamente Esse foco não Por mais 25, por mais sei lá 30 minutos no máximo Tenta emplacar uma saída de velocidade Pedro Chegou mais uma vez Grande defesa do goleiro Foi lá para fazer a defesa O goleiro O pastor foi legal Tira mais uma Léo Pereira Flamengo Protege Traz aqui pela direita Participação em tática sempre importante do ponto de vista defensivo Já faz o corte Já passamos de 30 minutos de bola rolando no primeiro campo Vai ter para o gol Isso é impressionante Arruma um escanteio Tem muito jogo pela frente ainda A bola volta Agora vai ficando com a bola E aí os caras chegaram com tudo Já tem que pegar a faixa de bola Aí tanto o passe mais à frente Trata-passes valorizando a pós-quebola Grande defesa do goleiro Fez a defesa Muita trata de posições entre eles ali É muito mais jogo Você que está com a bola E procurar sair no goleiro abaixo do caixa Está isso Desesperando que já é Tem que tomar iniciativa. 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 Tem que tomar iniciativa.